Onde estás? Personalidade em luta, na crosta planetária, é alma estreita. Somente o trabalho e o sacrifício, a dificuldade e o obstáculo como elementos de progresso e autossuperação, podem dar ao homem a verdade de sua grandeza. Emmanuel No exercício do conhecerte a ti mesmo, no qual deves empenhar o melhor dos teus esforços, procura uma vez por outra descobrir em que ponto estás, considerando as tuas conquistas espirituais. Quanto já aprendeste sem matéria de amor, conforme ensinou Jesus? Com que intensidade Deus habita dentro de ti? Quantas vezes já foste capaz de perdoar? Quanto tem-se resistido às investidas do mal? Tentando responder a essas perguntas, poderás compreender melhor onde estás na tua escalada evolutiva. Persistir no bem é a única garantia da vitória, por mais que pareçam desfavoráveis as respostas dadas, às perguntas acima referidas. Desistir da luta será sempre a alternativa infeliz, que te fará permanecer a mais longo tempo distante da luz. Verifica, pois, onde estás e prossegue, confiante, rumo aos altos selos, que te aguardam após as gloriosas vitórias do amor e da fé. Rodrigo, Bilhetes Fraternais Obrigado. 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 Obrigado.